E aí, seus calanques sem dente! Tudo bom com vocês? Porque comigo tá ótimo! Gostaram do novo cenário? Uma TVzinha aqui e se viu isso, sabe o que tem que fazer? Deixa seu like pra ter 7 anos de sorte! Então, vamos lá! O vídeo de hoje vai ser fazendo desafios que vocês me mandaram lá no Instagram E se você ainda não me segue, me segue lá, é apenas o Heitor Oficial Eu vou tentar deixar aí na tela pra vocês me seguirem Mas antes de fazer os desafios, roda a vinheta! Então, galera, vamos lá! O primeiro desafio foi do Super Detetive Pedro E ele falou assim Se veste de brabuleta e sai voando pelo PKXD e fala Eu sou a Barbie Butfrae! Então, vamos lá! Eu vou se vestir de brabuleta Vamos lá! Se vestir de brabuleta Hum... Vou colocar esse rostinho aqui, ó Vou se vestir de brabuleta Não, vai ser eu, só que com roupa de brabuleta Então, eu vou colocar esse rosto aqui E eu vou colocar um... deixa eu ver uma coisa de brabuleta Eu vou colocar esse daqui, ó Essa roupa Hum... vou colocar luva E... vou colocar esse tênis E agora, o que falta pra ser uma brabuleta É as asas Bom, será que eu coloco mais alguma coisa? Eu vou colocar Hum... Hum... Acho que assim tá bem estiloso Agora, eu vou colocar aqui Hum... deixa eu ver se tem um chapéu assim Hum... chapéu Não, esse daqui é um unicórnio Não é uma brabuleta Barbie Butfrae Então, deixa eu ver aqui o fone Vou colocar esse daqui, ó Pronto Voar não vai dar Mas eu vou ficar fazendo o passinho da brabuleta O passinho da brabuleta Tá, 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 tá Bora lá É... o super grande que o Pedro pediu Pelo mundo do PKXD Então a gente vai ficar aqui Que não doido fazendo a dancinha da brabuleta Bora lá É o passinho da brabuleta Nova esquina desbloqueada E torre brabuleta Ó de lado Pra você ver E desafio cumprido Com sucesso Então O próximo desafio É do Eric Matos Então O desafio dele foi o seguinte Desafio você Calanguinho A subir no robozão Em menos de 5 segundos Sem Armadura Vai ser difícil Calma aí Deixa eu fazer os poderes da Barbie Butfra Aqui Pronto E Vamos lá Ó Ele não disse Que não valia Super pulo Então eu vou vir aqui E vou pegar um super pulo Ó Quando eu beber Quando eu tiver subindo no robozão Eu vou fazer a contagem regressiva Bora ver se eu vou conseguir Cumprir esse desafio Então bora lá Um Calma aí Calma aí Pera Deixa eu pelo menos subir na mão dele Pera Um Dois Três Quatro Cinco Ó Quase que eu consigo Ó Ele não falou que era na antena Mas eu consegui subir Pelo menos aqui No robozão Então eu acho que desafio cumprido né Eu acho Mas então Vamos para o próximo desafio O próximo desafio É Dã 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 Do Alan Baldez Ele pediu Ele falou o seguinte Vai no robozão E se veste de zumbi Misturado com ET Dançando a macarena E falando Oi Ok Eu vim aqui Se vestir de zumbi Colocar aqui esse rostinho de zumbi Pera Que eu lembro que eu tinha comprado Aqui ó Agora Não tinha essa roupa mesmo Esse cabelo né No caso Não roupa E Deixa eu colocar aqui A roupa de zumbi Ah Ele falou ET também Um ET Então Vamos ter que colocar Algumas coisas de ET Bora lá É Eu Uma coisa de ET Que eu tenho aqui É esse óculos Então vai Meu Deus Eu vou ficar só com a linguinha Assim Ai Deixa eu colocar aqui Esse tênis Esse tênis aqui Que eu comprei No Halloween Ai gente Eu gostei muito do Halloween Do PKXD Então tem muita coisa Você vai ter que subir No robozão Mais uma vez Meu Deus Bora lá Eu vou vir aqui Pronto Peguei o Super Pulo E agora Eu vou subir no robozão Bora lá Vem cá Ai Bora lá Deixa eu subir aqui Ai meu Deus Eu ia cair Pronto Agora Eu vou vir aqui E escrever Oi Oi E desafio cumprido E vamos para o próximo desafio Que é O desafio É Da Maggie XPKXD Ela falou o seguinte Ir no pet shop Fazer a dança da galinha Vestido de cachorro Então Vamos lá Vou vir aqui Se vestir de cachorro Hum Vamos lá Vamos se vestir de cachorro Aqui Enquanto isso Você vai deixando o like Viu O boneco Não acaba fazendo o gesto Que eu queria Mas tudo bem Deixa o like ai Galera Pra Pra você ter Dez anos De sorte Então Bora lá Deixa eu tirar esse óculos aqui E Tirar esse sapato Porque Eu nunca vi um cachorro de sapato E ai Seus cães sem dente Eu tava aqui editando o vídeo E ai Veio aqui na minha cabeça E se eu ver Um cachorro de sapato Pra ver se tem Aí eu pesquiso aqui E existe cachorro de sapato Eu sou maluco Então Então vamos lá Vamos pra O pet shop E Vamos lá Já tô aqui no pet shop Hum E Agora Bora lá E a dança da galinha Pó 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 A dança da galinha Pra abrir o ovo E agora Vamos É Pra o próximo desafio É Deixa eu ver aqui Se Ó O Plur O Ripper Plur Falou O seguinte Se Fantasiar De algum Creator Então Vou me Fantasiar Dos meus Creators Favoritos No Caso A Tatatá E o Bob Eu Vou me Vestir De Tatatá O Bob Já Sei Eu Vou me Vestir Dos dois Porque Eu Adoro Eles Vou te Colocar A cor Certa Aqui A deles Hum Agora Deixa eu Colocar Aqui Essa Roupa A roupa E Colocar Essa Roupa Da Tatatá Pera Essa E Eu Acho Que o Fone Da Tatatá É Esse Né É Esse E Agora Já Que eu Não Tenho A bota Que ela Usa Eu Vou Colocar Esse Mesmo Então Olha Aqui Eu Tô De Tatatá E Agora Eu Tô De Bob Então Vamos Para O Próximo Desafio É O Próximo Desafio Foi Do P.K.XD Universo Johnny Ele Falou Assim Manda Emoji De Apaixonado E Grava Reações Das Pessoas Eu Vim De Bob Mesmo Vou Vim Aqui Que eu Tô Com Preguiça De Tirar De Tirar Essa Roupa E Colocar Ó Deixa eu Vim Aqui Chego Vou Chegar Em uma Menina Oratória Uma Da Mãe De Apaixonado Bora Ver O que A Menina Vai Falar Ó Ela Mandou Cocô Tô Rindo Aqui Mano Agora Ó Falou Assim Ó É A Suzana Almeida Falou Assim Veste Uma Roupa Bem Maluca E Sobe Na Torre Sem Armadura Então Vou Vestir Uma Roupa Bem Maluca Aqui Então Um Dois Três E Pronto Então Bora Lá É Subir Na Torre Eu Acho Que Só Com Uma Coisa Ela Não Falou Que Não Podia Usar Edição Então Desafio Cumprido Com Sucesso Então Vamos Para o Próximo O Próximo Desafio É Do Felipo Felipo Underline Gamer Então Ele Falou Assim Desce Na Ilha Embaixo Da Praia Ele Colocou Hashtag Missão Impossível Missão Impossível Aham Sei Nada Impossível Para Um Calando Então Se Você Gostou Do Vídeo Deixa O Like Ó Tá Falando Like E Se Inscreva No Canal E Ative O Sininho Para Não Perder Nenhum Vídeo Quando Lançar E Deixa Muito Like E Comenta Aí Para Eu Saber Que Se Vocês Vão Querer Mais Vídeos Fazendo Desafios De Vocês Então Um Beijo Um Abraço E Fui Eu Tô Vendo Tudo Que Heitor Está Fazendo E Eu Heitor Reverso Vai Acabar Com Ele E Com O PK XD Acho Que Me Empolguei Demais Mas Eu Vou Acabar Com Esse Apenas Mas Eu Vou Acabar Com Apenas Um Heitor Continua